Fala galera, o que que a gente tá falando é de que pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Stockmanage 2017, galera e esse galera pedem a deixar vocês, se inscrevam no canal, deixem o like pra vocês aí, compartilhem na rede social, divulguem seus amigos, galera no último vídeo a gente jogou aí pelo campeonato aqui ó, pelo campeonato francês, pela Ligue 1, a gente tem o primeiro colocado ali com 83 pontos, 1 pontinho, 1 pontinho, só ali na frente da equipe do Paris Saint Germain, que quase ali conseguiu o título, mas a gente só ficou ali no empate ali contra a equipe do Ligue 1, foi com o Ligue 1 aqui de Marseille, aqui ó, a gente conseguiu ali, ficou no empate com a Mendes em campo lá no jogo, mas conseguimos o empate, conseguimos o título aí, então Ligue 1, agora bora focar aqui ó, bora tentar chegar aí na final aqui da UEFA Champions League, bora pegar aí pela semifinal aí ó, contra a equipe da Juventus ali, o primeiro jogo vai ser na nossa casa, o segundo jogo vai ser lá na casa dele, então bora tentar fazer a nossa TV de casinha, e conseguir essa vitória ali contra eles, mas ó, só vai ter esses dois jogos mesmo aí, praticamente a temporada já acabou aqui pra gente, bora ver aqui em agenda ó, já acabou aqui pra gente, só tem esses dois jogos aqui, bora tentar chegar na final aí, vai ter mais dois jogos ali pra gente, então bora aqui fazer a nossa TV de casa, bora ver aí que a gente consegue ali, essa vitória ali contra eles, galera, então outro jogo ali que vai ter aí, pela essa semifinal, e... a gente tá com um desfoco aí, tomara que tenha faltado aqui, nosso meu campo, Fabinho, que tá suspenso, tem também, Bernardo Silva que tá machucado, e tem Carillo que se machucou no último jogo, Carillo, ele tá machucado, cadê? Deixa eu ver aqui ó, ele tá machucado, porque eu já tirei ele aqui de campo, botei aqui, Mano, até vai até aqui ó, machucado ainda, Bernardo Silva ainda tá machucado, Carillo tá machucado, se machucou, sei, no último jogo, então a gente tá com um desfoco aí, muito importante aí da nossa equipe, então eu acho que eu vou deixar esse ataque aí, eu não sei se eu deixo esse ataque aí, é Manoel Deboiolla, tem uns Balotelli aqui também, que é um bom atacante, eu acho que eu vou começar com ele, galera, deixa eu ver quem tem um overall melhor, eu acho que, Manoel, é, tem 88 ali, ele tem um overall melhor, é, tem um overall melhor aqui ó, Manoel Deboiolla tem 85, então eu vou começar aqui com o Mário Balotelli no time, meu campo vai ser esse, Germain vai pegar Panko, ele tá cansado, vou deixar ele, pode fazer uma ótima partida ali, contra a equipe, da Juventus, ó, pra tudo de falta, vou deixar com o Valdiva, escanteio com o Valdiva, pênalti, Mário Balotelli na armação, vou deixar aqui com o Valdiva aqui ó, vou deixar com uma armação também no jogo, pronto, esse vai ser o nosso time, bora ali contra a equipe deles, e aqui no meu campo, eu vou levar aqui como opção então, cadê ó, esse Mbappé, vou levar Mbappé aqui no lugar desse Lopes aqui, e ó, é, provavelmente a gente ia precisar, mas eu vou deixar assim, porque a gente também precisar de mais um atacante ali, a gente pode botar o time pra cima ali, tá aqui, da Juventus, esse vai ser no time, bora ver se eu consegui, essa vitória ali contra eles, bora dar uma olhadinha aqui ó, no nosso, como é que tá a formação dele, vou jogar ali no 4, no 5, 3, 2, 2, ali a gente vai no 4, 2, 3, 1, formação tática que a gente vem jogando aí, ultimamente aí no campeonato, então bora aqui pro jogo contra eles. E esse que é lá, fome que vamos ali, pela essa cena final, e jogo de idade, bora se conseguem, essa vitória aqui, jogando aí de casa, nossa, se dá apoio total, eles começaram muito melhor ali, com um chute, contra nenhum da gente, tem um lance ali pra gente, olha o cruzamento, pode ser o primeiro gol, pega ali o goleiro da equipe deles, Loris, faz uma ótima defesa, tem um lance ali pra eles, como ali, foi o cruzamento, o gole para a equipe da Juventus, credeiro ali, faz 1 a 0 ali, acho que a 12 minutos do jogo, e o jogo começou mais pra eles ali, conseguiram lá, 4, 8, 3, tem mais um lance ali, olha o contra-ataque, como na cara do goleiro da equipe, nas mãos, do nosso goleiro ali, Sobacic, vamos embora, acordar, porque a gente tá conseguindo, até muita pressão, tem mais um lance, chuta novamente ali, nas mãos do nosso goleiro ali, Sobacic, olha, 6 chutes contra 5 da gente, eles estão jogando muito melhor, galera, estão jogando muito melhor com a gente ali, bora atirar aqui, vou atirar aqui, Felaine, bora botar aqui Henrique Dourado, ele tá cansado, no ataque, é, Marabalotelli, não jogou muito bem não, não jogou muito bem, então bora botar aqui, Manoel, vou deixar assim mesmo, acho que vou deixar assim, nosso ataque não foi muito bem, mas também não foi muito mal, vou deixar, eu acho que, não sei se eu boto aqui, Manoel De Baio, vou deixar ali, bora aparecer segundo tempo, bora ver se ele faz, pelo menos um gozinho ali pra gente, ali contra a equipe da Juventus, bom time, bora ali pra cima, bora tentar esse empate aqui, já não é muito bom, a gente sofreu um gol aqui, jogando dentro de casa, só tem um lance ali pra eles, ali a falta ali na entrada da hora, e bora fazer uma mudança, bora aqui fazer uma mudança, bora botar aqui ó, Emmanuel De Baio, não tá jogando muito bem aqui mesmo, Marabalotelli, ou é melhor botar Mbappi, galera, que é um jogador mais velocidade no time, cadê? Deixa eu dar uma ideia aqui, não, ele tem com o overall ali, 87, eu acho que eu vou botar ele mesmo, bora botar ele aqui, tem um jogo que eu coloquei ali, ele jogou muito bem, pela liga, pela liga, mas pela joga assim, internacionais assim, pela UFL, ele não vem jogando bem, mas bora ver se ele pode jogar bem ali, contra a equipe da Juventus, bora aí, para esse, restante aí, desse segundo tempo, até o lance ali pra gente, pode ser algum empate, ajuda nas mãos do goleiro Lóris ali, novamente isso aí, faz uma ótima defesa, vem jogando muito bem ali, o goleiro da equipe da Juventus, e bora fazer uma mudança, deixa eu ver aqui ó, é, não entrou muito bem, Valdival tá cansado, bora botar aqui Germain, aqui pelo meio, e, é, das três mudanças que a gente tinha aí no time, bora aparecer já tanto do tempo ali, bora ver se ele consegue, pelo menos um empate, que é um empate ali, contra a equipe da Juventus, ia ser muito bom ali pra gente, é, faz acabar o jogo ali, ó, ainda tem um lance ali, pra eles ali, olha, o chute de longe ali, fica nas mãos do nosso goleirão, e a gente perde aí, jogando em casa, contra a equipe da Juventus, o melhor em campo ali, ó, foi, o que fez o gol aí, foi, Sami Credira ali, fez o gol ali, para a equipe da Juventus, e conseguiu aí a vitória, é, gente, num jogo bem, ó, ele deu ali, um chute contra oito, ali a gente chutou, chutou algo, a gente até, foi quase 100%, porque, ó, a gente deu oito chute ao total, e acertou sete no gol, tá bom, tá bom ali, sete algo ali, então, bora ver aqui, como é que foi o outro jogo aqui, ó, que teve ali também, o Bahia de Munique, e, contra a equipe do Atlético, o Atlético ganhou o primeiro jogo, o jogo dele, jogando em casa ali, contra a equipe ali, Dubai de Munique, e, aqui ó, tem a Eurocopa ali também, mas agora, bora pegar o jogo de volta aí, contra a equipe da Juventus, é, vai ser muito mais difícil, lá na casa deles, estão com a vantagem ali, de 1 a 0, ali em cima da gente, e sim, galera, me esqueci até de avisar a vocês aí, no começo do vídeo, que, se a gente for eliminado aqui, a gente, é, já acabou aqui essa série, eu não vou fazer mais aqui, com a equipe do Monaco, vou finalizar aqui essa série aí, com, se a gente for eliminado, aqui, se a gente não for eliminado, conseguir aí a classificação, para a final, a gente vai fazer o jogo lá da final, também, então, é isso aí, e eu acho que, eu não vou fazer, por enquanto, tem uma série, por enquanto, eu espero aí, saiu o 2018, aí, para a gente fazer uma nova série, galera, então, eu acho que vou começar uma nova série, que ela vai ser de, de Soccer Minutes World aí, que é um, é, praticamente, é igual aqui do Soccer Minutes, mas, só que é online, galera, é online aí, com, joga com jogadores reais aí, que, jogadores aí, que joga também em Soccer Minutes World ali, e a gente pode até, começar uma série ali, com a equipe da gente, é que nem, online Soccer Minutes, aí também, online, é um jogo por dia, é um jogo por dia, também, que nem, o, 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 online Soccer Minutes, então, vai ser, praticamente, a mesma coisa aqui, que o jogo, então, bora ver aqui, ó, a gente, nosso time, não jogo bem, deixa eu ver se Bernardo Silva voltou, não, não voltou, nem Carillo, nem o YouTube 2, ele voltou para, reforçar a nossa equipe, eu vou começar, novamente, aí, com o Mario Balotelli, jogo, jogo bem, o primeiro tempo, mas, no primeiro, segundo tempo, ali, ele deu uma melhorada, assim, ali, mas, não foi muito efetivo, eu também, botei ele em BAP, não entrou muito bem no jogo, então, bora ali, contra a equipe deles, ó, teve aqui um jogador, aqui, que deu uma melhora, aqui, ó, foi sim, de Alô, aqui, ele joga por onde, deixa eu ver, onde que ele joga, ele joga, pelo meio, né, ele joga, aqui, cadê, não dá para ver, qual a posição que ele joga, ele joga de zagueiro e de volante, é, mas, aqui, não tem mostrando, mas, beleza, ele joga de zagueiro, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu mostrar, se eu ver, que é isso mesmo, ele joga de zagueiro, com improvisado, também, joga aqui de volante, mas, eu vou deixar ele aí, a gente tem, tem alguns jogadores aqui, como opção, aí, bom que nosso jogador está todo, não está cansado, está o time completo, aí, agora, você consegue, essa vitória, ele contra ele, eu vou deixar esse, de Alô, aqui, ó, porque a moral dele está muito baixa, aqui, temos esse Jorge, também, mas, a gente, não vai utilizar, então, vou deixar, assim, o time, mesmo time, ali, contra a equipe, tá, jovem, deixa eu ver, aqui, eu vou deixar, assim, eu acho, eu faço uma mudança, vou botar, aqui, ó, vou tirar a bolchilha, vou botar, aqui, Germain, aqui, no time, esse, vai ser, nosso time, ali, contra eles, e, deixa eu ver, aqui, ó, armação, vou deixar, aqui, com, Germain, lá, tudo, tá, ali, mesmo, ali, com, Valdivão, esse, é o nosso time, bora, ali, contra a equipe, dele, jogo de volta, ali, a gente, precisando, ganhar o jogo, mesmo jogo, ali, a gente, que, perdeu, ali, de 1 a 0, contra a equipe dele, vai, na mesma formação, a gente, também, vai, na mesma formação, e, esse, Galafon, que, vamos, ali, contra a equipe, ali, ó, da Juventus, e, deu uma bugada, ali, no campo, ali, ó, ficou tudo branco, mas, beleza, a gente, começou, ó, começando, jogando muito melhor, que a gente, 6 chutes, ali, ó, contra nenhum, da gente, chutou, sobrou, na mão, do nosso, no pé, nosso, o atacante, ali, uma, será, ali, contra a equipe da Juventus, a gente, consegue o empate, ali, contra a equipe dele, vamos, vamos, temos, chance, aí, de passar, para essa próxima fase, eu, tenho mais um lance, ali, agora, para a equipe, desde a falta, ali, meu campo, ali, mata a jogada, ali, nosso, meu campo, Germain, pô, acho, começou bem, começamos, ali, ali, a gente, começaram muito melhor, que a gente, tem mais um lance, ali, ó, mais uma falta, no meu campo, e, não, pô, se ele é expulsar, nosso, nosso, nosso rolante, ali, uma vez, eles, estão jogando, muito melhor, que a gente, eles, estão vindo, para cima, tudo, aí, só, passa, e, segurando, ali, jogando, ali, nos erros, deles, ali, ó, pode, é, Felain, tá, tá amarelado, então, acho, vou fazer uma mudança, aqui, ó, vou, tá, aqui, dourado, aqui, no HD, também, tá amarelado, tá cansado, então, bora, botar em Henrique dourado, ali, na zaga, aqui, ó, Germain, é, GMS1, tá cansado, é, João Moutinho, também, tá cansado, mas, vou deixar, assim, mais um pouco, se esse, Mbappé, jogasse, aqui, ó, galera, assim, muito melhor, ali, para a gente, mas, não joga, então, vou deixar, assim, fora, aí, para esse segundo tempo, ali, contra a equipe da Juventus, o jogo, aí, totalmente, empatado, ali, contra ele, bora, tentar, se segura, aí, para a prorrogação, em pênalti, logo, em seguida, ali, ó, tem um lance, ali, para ele, empato, jogo, ali, equipe, da Juventus, e, a gente, fica, novamente, ali, precisando, fazer mais um golzinho, ali, para passar, para a próxima fase, então, bora, fazer uma mudança, aqui, ó, bora, botar, aqui, Henrique, aqui, no lugar desse, e, aqui, no meu campo, bora, tirar, aqui, Moutinho, bora, botar, aqui, ó, a bochilha, aqui, no lugar, aqui, de Moutinho, então, bora, aí, parece que, este, um jogo, as três mudanças, aí, que a gente tinha direito, a gente fez, então, é, só, cruzar os dedos, aqui, torcer, ali, para o nosso, os atacantes, ali, fazer um golzinho, ali, tem um lance, ali, pra isso, novamente, nossa, é, já era para a gente, não conseguimos, aí, passar para a próxima fase, estamos, eliminado, aí, da UEFA Champions League, ali, contra a equipe, da Juventus, tem mais um lance, ali, pode sair, mais um, pra eles, fica, nas mãos, nosso golzinho, Suba Sik, mas, vai acabar o jogo, e, sim, ficamos, ali, dois, a um, ali, para a equipe, da Juventus, e, a gente, está, eliminado, pela UEFA Champions League, então, bora ver, ali, só, quem, faz ser o campeão, aí, olha, tem aqui, ó, foi, foi por prorrogação, então, aqui, né, prorrogação, foi o primeiro jogo, que, o, o Atlético Mineiro, ganhou o jogo, ali, de 1 a 0, e, agora, quem ganhou, foi a equipe, do País de Munique, então, não sei, quem, foi, ganhou, nos pênaltis, deixa eu ver, aqui, ó, nos pênaltis, quem ganhou, foi, aqui, a equipe, do Atlético de Madrid, aí, está, aí, na próxima fase, está, na final, contra a equipe da Juventus, então, bora ver, quem, vai ser, campeão, aí, pela UEFA, então, deixa eu ver, aqui, o que eu acho, aqui, do campeonato da UEFA, aqui, né, temporada, aí, pra gente, a gente só conseguiu, ali, ó, pelo Monaco, aí, a gente conseguiu, foi, não conseguiu, nem um continental, conseguimos, ali, duas liga, e uma copa, só, aí, é, foi, quase, foi duas temporadas, que a gente passou, conseguimos, um, dois territórios, aí, das duas temporadas, que a gente veio, aqui, pelo Monaco, aqui, pela Liga 1, e, aqui, só conseguimos, uma copa, só, não foi, aquela, aquelas coisas, mas, tá bom, galera, a gente, não conseguiu, nenhum, pela UEFA, mas, conseguimos, aí, nosso objetivo, duas liga, e uma copa, aí, pelo Monaco, aqui, a gente, terminou, e, bora ver, quem foi campeão, aqui, ó, deixa eu ver, se já saiu, aqui, o resultado, do, do campeonato, esse, aqui, é, que a gente ganhou, eu quero ver, aqui, o resultado, deixa eu ver, aqui, em agenda, aqui, ó, pela UEFA Champions League, bora ver, se, não, não teve, ainda, o jogo, então, bora pular, pra ver, aqui, o jogo, aqui, ó, final, aí, da UEFA Champions League, e, também, a final, aqui, ó, da UEFA, da UEFA Europa League, ali, também, então, a Sennau, contra a equipe, do Galassi, e o Juventus, ali, contra a equipe, do Atlético de Madrid, bora pular, e, quem foi campeão, ali, a Juventus, ali, 1x0, ali, contra a equipe, do Atlético de Madrid, o Arsenal, nossa, 5x0, ali, contra a equipe, do Galatasaray, então, isso, aí, finalizada, aqui, nossa temporada, a gente, tendo, na liderança, ali, com, 83 pontos, fomos eliminados, em, da UEFA Champions League, e, conseguimos, também, o título, ali, da Copa, da França, também, então, isso, aí, tá bom, tá, de bom tamanho, ali, nosso campeonato, foi um bom campeonato, aí, com, a equipe, do Monaco, mas, vou finalizar, aqui, essa temporada, vou finalizar, aqui, finalizar, também, aqui, essa série, aqui, com, você, galera, quem sabe, futuramente, a gente, possa, fazer, outra série, mas, vai ser, no Brasil, bora, fica, com, qual, equipe, vai ser, também, com, lá, mas, vai ser, em, 2018, também, com, o, só, que, mês, 2018, então, bora, ver, bora, esperar, atualizar, eles, aí, só, está, atualizado, aí, ultimamente, para, Android, então, vou, ter, que, esperar, um pouco, mais, aí, então, isso, galera, vou, ficando, por, aqui, pedindo, desde, já, vocês, se inscreveu no canal, deixe seu like, compartilhe na minha rede, hoje, eu te agradeço, seus amigos, e, até o próximo vídeo, fui! 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 O que é isso?